Impulsionados pelo amor que os une e sempre os unirá. Um amor puro, valioso, infinito e verdadeiro. Que o amor deles, nesta noite, possa ser a testemunha de que a felicidade é possível. Amém. Senhor, muito obrigado por trazer a minha vida, esse homem que faz meu coração acelerar só de ouvir a sua voz. Um presente de Deus e sem você os meus sonhos não seriam os mesmos. Quero viver esse sentimento bonito e ter a certeza que fomos feitos um para o outro. Em todos os momentos estarei sempre ao seu lado. Te amo. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your eyes. So when everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know your life. And I don't want the world to see me, cause I don't think they don't understand. When everything's need to be broken, I just want you to know who I am. Prometo ser sua amiga, confidente e companheira para dividir com você nossas conquistas, sonhos e realizações. Deus não me deu alguém perfeito, Ele me deu exatamente o que eu precisava. Deus me deu você. Prometo que farei o possível e o impossível para te fazer a pessoa mais feliz desse mundo. Te amo, te amo, te amo e para sempre eu vou te amar. Uma nova jornada, um novo caminho, juntos. Música Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.